O Aeroporto Industrial de Minas Gerais está sediado bem ao lado do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, ocupando 750 mil metros quadrados em duas cidades, Lagoas Santa e Confins. Nos próximos anos, cerca de 250 indústrias de vários setores vão se instalar aqui para finalizar a linha de montagem de produtos destinados à exportação, gerando mais negócios para os empreendedores da região. O primeiro Aeroporto Industrial do Brasil também pode ser chamado de Zona Franca Mineira, um espaço com potencial para atrair investimentos da ordem de 3 bilhões e meio de reais. Olha, as vantagens para as empresas se instalarem no Aeroporto Industrial, além dos benefícios fiscais, passa também por um portfólio de serviços que serão prestados pela BH Airport, que vai desde a gestão de estoque, toda uma infraestrutura de apoio de serviços e, principalmente, uma plataforma de soluções logísticas multimodal, que vai conferir muita eficiência, tanto para a chegada de matéria-prima, quanto também para o escoamento da produção dessas indústrias. Os produtos que serão produzidos por essas empresas, eles tendem a ser produtos com mais qualidade, já que elas poderão focar exatamente no seu core business, que é na qualidade do seu produto. As empresas ficarão mais fortes e, com certeza, potencializarão os seus resultados. O aeroporto está situado na região central de Minas Gerais, permitindo a criação de um hub que realiza conexões com os principais aeroportos e portos do país. A posição geográfica também facilita muito a logística terrestre, já que Minas é o estado com a maior malha viária do país. As empresas instaladas aqui também terão um regime fiscal diferente das concorrentes, o que significa pagar menos impostos de importação e de exportação. As isenções podem chegar perto de 100%. Você consegue desembarassar os produtos, as suas matérias-primas, com muita celeridade. Dada a simplificação do processo, você tem um ganho significativo, você diminui o seu ciclo operacional, o seu ciclo financeiro, diminui a sua necessidade de capital de giro, de investimento capital de giro. Uma vez que você diminui a necessidade de investimento, você também aumenta a rentabilidade e o retorno para os investidores, nas empresas, para os negócios de um modo geral. Isso pode significar que os preços dos produtos brasileiros vão chegar lá fora mais atrativos? Essa é a principal vantagem que se espera. Uma vez que você reduz os custos de produção e de financiamento da produção, você terá preços muito mais competitivos. Estima-se que a operação plena do Aeroporto Industrial de Minas Gerais irá gerar pelo menos 20 mil empregos diretos. O complexo do Aeroporto Industrial de Minas Gerais vai contar ainda com uma área de serviços compartilhados entre as empresas. Aqui nesse espaço será construído, por exemplo, vestiário e refeitório, o que vai reduzir ainda mais o custo operacional de cada uma delas. Todo o projeto é da BH Airport, concessionária que assumiu a operação do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em 2014. A empresa é formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina. Pela Zurich Airport, operadora do aeroporto de Zurich, principal hub aéreo da Suíça, considerado um dos melhores aeroportos do mundo e também pela estatal Infraero. O aeroporto conquistou o título de melhor aeroporto internacional do país em 2019 na categoria acima de 10 milhões de passageiros por ano, um reconhecimento concedido pelo Ministério da Infraestrutura. Com a ampliação do terminal, a capacidade do atendimento subiu para 22 milhões de passageiros ao ano. O aeroporto industrial de Minas Gerais consolida a posição de Belo Horizonte como a quinta maior base industrial da América Latina. Existe oportunidade clara de expansão de negócios para a capital e para as cidades do entorno. A retomada do crescimento econômico após a crise causada pela pandemia de Covid-19 encontrará Minas Gerais preparada para encarar o desafio de fazer crescer o PIB Brasil. A retomada do crescimento econômico após a crise causada pela pandemia de Covid-19 A retomada do crescimento econômico após a crise causada pela pandemia de Covid-19